Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoou meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoou meu coração Uma hora assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Tudo como eu te amo Tudo como eu sei Ai meu, tudo Dudo, ai meu Dudo Dudo, ai meu Dudo Dudo Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoou meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoou meu coração Dudo, ai meu Dudo Dudo, ai meu Dudo Dudo, ai meu Dudo Um amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amado, Dudo como eu te amo Eu限 que ninguém vai te amar Um amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amado, Dudo como eu te amo Eu限 que ninguém vai te amar Dudo, Dudo Ai, meu dono 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 Meu dono Pegue na foto Legenda por Sônia Ruberti